Tudo certo, eu não trato aí na pintura Ó, o Renan também já veio hoje de manhã aqui Já tá fazendo, ó Pintura da sala Olha aí, ó Tá, e aí, se eu instalasse, ia ficar vazando água No meio da parede? Pode ter vazamento, daí não tinha isolamento térmico aqui Não tinha nada Fala, piloto, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade Empresário, um dos sócios da 2MT Motor Style E fundador da 2MT Motorsports E se você tá caindo de paraquedas nesse canal Olha, escuta o barulho Esse barulho é o barulho do capitalismo, né? É isso aí A 2MT está uma das minhas marcas, né? A 2MT Motorsports A gente tá colocando uma loja aqui em Florianópolis Aqui em Jureria Internacional E eu tô aqui acompanhando as obras, ó Tô até com um tubo de silicone aqui na mão Que eu fui lá buscar Porque logo, logo a gente vai inaugurar uma loja Então se você tá caindo de paraquedas aqui nesse canal Aqui a gente fala sobre moto Sobre moto velocidade E também sobre empreendedorismo Sobre empresas Sobre muita coisa relacionada a ganhar dinheiro Vamos mostrar aqui a obra Tá aí? Tudo certo? Tá colocando o piso aqui E aí? Como é que tá? Fica tranquilo? Tranquilo? Os caras começaram hoje de manhã cedo E eu tive que buscar mais piso Porque acabou o piso aqui, né? Eu tinha decidido antes ficar só com essa sala Depois acabei ficando com a outra sala também Pra fazer o escritório E a gente colocou esse piso Agora não vai dar pra ver muito bem Aqui tá sem iluminação As vitrines ainda estão cobertas aí com uma lona Mas vai ficar demais isso aqui Vai ficar muito bom Ó, eu tinha trazido o silicone aqui Esqueci de entregar Não sei se vocês vão usar ainda Aqui é a outra sala E aí, Renan? Belezinha? Tudo certo? Eu não trato aí na pintura Ó, o Renan também já veio hoje de manhã aqui Já tá fazendo Pintura da sala Olha aí, ó O negócio vai ficar muito legal Muito legal E a gente tá dando uma acelerada aqui nas obras, né, cara? Porque a gente quer inaugurar ainda agora no mês de janeiro Vamos tentar fazer isso É... Porque a gente vai aproveitar um pouquinho do verão ainda Um pouquinho da galera que vem pra Floripa Pra curtir as férias, né? E a gente quer fazer um negócio bem legal Pra atender aí quem quer ter a experiência De criar o seu macacão do zero Então a gente vai ter a oportunidade de trocar essa ideia com vocês Que querem criar um macacão do zero Mas também vamos ter a oportunidade de Atender vocês com macacões pronta entrega Macacões de linha, né? Macacões que a gente já tá trazendo Já vai tá nessa inauguração Então você vai ter a possibilidade de pegar os primeiros macacões Da linha 2MT Motorsports Obviamente que também teremos a linha Motor Style Que é a roupa, né? Camiseta, moda casual mesmo E vai ter masculino e feminino aqui Cara, tá bastante trabalho Mas é muito gratificante É... Tem aquela frase que diz que O sucesso só vem... É... Não é bem assim a frase Deixa eu lembrar aqui É... O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário Então, primeiro trabalha E depois você vai ter sucesso Bora, vamos trabalhar Porque o bicho vai pegar Acelera Voltei aqui na loja Na verdade Hoje foi uma correria Que pelo amor de Deus Tive que ir lá na companhia elétrica Pra pedir a instalação de um relógio E os caras me informaram Que isso aqui já tava ligado Vou ter que correr atrás de um relógio agora Ah, essa aqui vai ser a sala, né? Do escritório Onde eu vou ficar Já tá toda pintada também Já tem... É... Praticamente tudo finalizado Já tá com o piso colocado Pô, tá ficando irado o negócio aqui Fui lá buscar os aparelhos de ar-condicionado também Porque aqui é quente pra caramba Então, tá aí Dois aparelhos de ar-condicionado Um pra cada sala E tamo aí Tamo na correria Pra deixar tudo pronto O mais breve possível É... Quando eu coloco contra a luz Fica escuro mesmo Mas a sala é preta Ó, aqui em cima tem uma iluminação de LED Que a gente vai manter Outra hora eu filmo a noite aqui Pra vocês verem como é que fica Mas primeiro eu vou ter que dar um jeito de ligar a energia elétrica, né? Tem que achar esse relógio agora, cara Não sei nem pra onde é que eu coloco Tu não visse algum relógio por aí, não? Será que é atrás do prédio? Não, achei nada Vou lá na administração agora Pedir pra eles pra ver onde é que é Onde é que estão localizados os relógios Pra gente fazer a ligação aqui Mas... É isso aqui Essa vai ser a 2MT Concept Store Aqui embaixo tem uma rua Galera de moto, né? Opa! Galera de moto na inauguração Eu vou tentar fechar ali Pra galera chegar e estacionar aqui embaixo Vamos ver se a gente vai conseguir Quer que eu chavei aqui? Já vamos chaveiando Tem mais uma tranca lá dentro também Vamos ver o que nós vamos fazer Bora! Mais um dia de obras Aqui na 2MT Concept Store E hoje de manhã a gente foi fazer a instalação de ar-condicionado Começamos a mexer na parte de ar-condicionado E a gente teve que ver algumas coisas aqui na fachada E quem assistiu os outros vídeos viu que a fachada tava coberta com uma lona, né? E aí a gente foi tirar essa lona E olha só A fachada já está com mármore preto A gente ia pintar a fachada da loja de preto Já vamos deixar esse mármore aqui preto Vai ficar legal Vai ficar estiloso Vamos dar só uma geral Porque tá meio sujo E tamo aqui instalando o ar-condicionado, né? Com o meu amigo vocalista do Los Hermanos JB Climatizações Como é que é o nome aí? Fazia jabá já JB Climatizações É isso aí, ó Quem tiver pela grande Florianópolis aí E precisar instalar um ar-condicionado Fala com o nosso amigo Jackson aí Que ele dá um show de bola na instalação E no final ainda faz uma música ao vivo aí pra vocês Ficarem felizes, né, Jackson? Ah Já canta o Ana Júlia Já faz um negócio legal aí Cara, o cara teve que quebrar tudo aí, né, Jackson? Tava tudo torto o negócio aí, né? Explica aí o que aconteceu O último instalador quebrou a tubulação no meio da tubulação da parede aqui Tá, e aí? E se eu instalasse ia ficar vazando água no meio da parede? Pode ter vazamento Daí não tinha isolamento térmico aqui Não tinha nada Nossa, véi Daí já tava meio que quebrado aqui Podia abrir o vazamento de gás aqui Olha aí Probleminha que vão aparecendo, né Enquanto a gente vai mexendo em obra, né Toda reforma é assim Toda vez que a gente vai instalar alguma coisa numa reforma Aparecem umas coisas pra gente se incomodar E o nosso amigo Renan começou agora nos rodapé, né, Renan? Tá quase? Quase lá Então é isso aí Rapaziada, vamos ter Além da inauguração da loja Hoje a gente vai ter mais uma novidade Na 2MT Vamos ter em breve a inauguração do site 2MT Do site do Macacões 2MT, né? Porque a gente já tem o site da 2MT Motor Style E agora a gente vai ter o site dos Macacões 2MT Pra quem quiser comprar o seu macacão diretamente do site, né? Se você não tiver condições de vir até Florianópolis na loja Você vai poder comprar o macacão direto do site Então aguarde meio logo A gente vai fazer a inauguração da loja E a inauguração do site do Macacões 2MT O negócio tá bombando Eu falei que ia ter novidade A gente tá apresentando as novidades Vai ter mais coisa que vai vir por aí ainda E essa aqui vai ser a fachada da loja É, esse negócio do vidro aí vai sair Aquele negócio do vidro vai sair Vai ter um letreiro 2MT Motor Sports aqui Cara, tá muito perto Tá muito perto de a gente estar com essa loja pronta E vai ser bem legal aí pra quem quiser vir na inauguração A gente vai fazer um evento bem legal pra vocês Beleza? Vamos ficando por aqui Vou mexer mais um pouquinho em algumas coisas aqui Ver o que o pessoal precisa Porque o bicho tá pegando Bora! Tchau!